Música Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Hoje voltando com Assassin's Creed Odyssey na missão da semana Pois é galera, temos mais um navio para enfrentar Vocês já estão acostumados, já sabem como é Mas é sempre gostoso né cara, ganhar uma skin nova lendária nunca é demais Mas antes, já chega pra cá, deixa o seu like, sem medo assassina ele lá E se você não é inscrito ainda, é novo aqui, tá chegando agora, caiu de paraquedas Seja bem vindo também, conheça o conteúdo do canal, espia lá, veja os vídeos E você gostando, junte-se a nós, se inscreva É um prazer compartilhar meu gameplay com você também Bom galera, como vocês já sabem né A primeira parada antes da missão é na tenda do Sargon E bora ver o que ele tem pra nós Vamos ver um arco raro Opa, é de caçador galera, é arco de caçador E como eu estou com uma build de caçador, eu não vou deixar passar de jeito nenhum Depois eu dou uma espiada, ver se ele vai melhorar ou não né As minhas habilidades de caçador, mas vou levar de qualquer forma Dessa vez a gente não tem nada lendário né, só épico e raro, tudo bem Tem um bastão, uma daga e grevas atenienses também de caçador, caramba, tem vários atributos Vou levar também Vai que melhora alguma coisa né meu, não custa nada Vamos levar Show Do ladinho do Sargon, é sempre onde eu pego né, no quadro de mensagens A nova missão, a missão da semana E dessa vez galera, olha só Recompensa por navio pirata Nomeado em homenagem ao velho do mar O velho Nereu é uma lenda viva para os veteranos Pois leva o nome de um deus caído E os piratas a bordo dele realizam abominações que precisam ter fim É com nós mesmo, bora lá Como já é de costume né, do nosso conhecimento aqui Todos esses navios especiais lendários ficam lá no finzinho do mapa No seu lado direito Bora ao encontro Galera, tamo chegando Olha só, tá ali na frente, como sempre, cês tão ligados Nunca que o navio especial vai tá sozinho Ele sempre vai tá acompanhado de dois navios aí mais fracos Entre muitas aspas né, porque são fortes de qualquer forma Mas não tanto quanto o principal A ideia é sempre chamar atenção de um, espalhar pra lá, matar, depois pegar outro Mas sei lá mano, eu vou tentar pegar os três dessa vez Que da última vez deu certo E talvez dessa daqui também, vamos lá Ó, já naveia No baço, pega Pronto E agora, cara, isso aqui é bom demais, velho Essa habilidade, eu até preciso melhorar ela É bom demais Olha o tanto de dano que tira do naviozinho, cara Não dá nem chance Não dá nem chance Aí, abraço já Mais um pouquinho ele já era Já era Ó, o outro já vem ali meio que espelho Eita, pega Mano, olha que bonito esse navio, cara A frente dele, né Caramba, esse é o mais forte Ficar no meio dos dois não é boa ideia, meu Vamos lá, vamos tentar pegar esse aqui Que é o principal já, né E olha o tamanho dele Ele parece ser até maior que o nosso, né Se for ver Galera, aproveitando Lembrando Lembrar vocês aí, né Que temos um vídeo aí Mostrando a nova skin Do personagem Revelado De Mortal Kombat 11 O Kano, cara Mano Tá muito louco Foi num evento exclusivo Brasileiro Inclusive Revelaram aqui Porque a skin que colocaram no Kano É de cangaceiro Não é zoeira Olha o cardzinho aqui em cima Pra dar uma espiada lá depois Que tá bem legal Cara, tá quase indo Já era Um beido ele cai Fogo nele Fogo nele Fogo nele Já era Pronto Nossa, e o outro tá ali em cima Como a vida do navio A vida do navio Tava pouca, né O negócio é Abordar mesmo E tentar matar eles Só que eu tenho que tomar muito cuidado Porque tipo Eu tô com a Falcons do Olimp E olha a minha vida ali A 25% Se eu morrer aqui Reinicia a missão inteira Então eu não posso fazer besteira Também Eu devia ter melhorado Minhas habilidades de caçador Velho Eu tô com a melhoria de Habilidade pra Não, caçador não Falei besteira Eu devia ter melhorado Pra guerreiro Porque eu tô como caçador É isso mesmo Mas vamos lá Vamos na flechinha Vamos ver qual é que é Galera, eu já peço desculpas Pra vocês também Que era pra Pra nós ter feito aí Uma Live, né De Resident Evil 2 E não rolou Por causa do evento Do Mortal Kombat No Brasil Me perdoem Mas a gente vai fazer Beleza? Vamos fazer sim Não tem problema Eu sei que tá todo mundo Já de saco cheio De Resident Evil De tanta coisa Que já saiu Pra baixo e pra cima Mas eu vou trazer Mesmo assim Quem quiser Acompanha Quem não quiser Não tem problema Beleza Já era, mano Ganhamos aí A skin do velho Nereu Tá na mão Feito isso Cês tão ligados Basta tá entrando Lá nos cosméticos Do navio E tá aí, ó Pegar a nova skin E embelezar Os mares É isso aí, mano Olha aí Massa, né Bem bacana Como eu falei Nunca é demais Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de deixar o like de vocês Esse é o tipo de vídeo que eu Sinceramente menos gosto de fazer Porque, cara É sempre a mesma coisa Mas é bom que eu vejo, né Vocês aqui sempre Curtindo, compartilhando Comentando Eu entendo que vocês gostam E eu vou continuando Quando vocês falarem Calil, não queremos mais Beleza, a gente para Tá bom? Pessoal Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o... Ah, opa Caramba Já tava esquecendo Galera Tem um link Da promoção Que vai rolar agora No próximo mês Tá Pra galera Na Steam Dá uma clicada No link da promoção Se inteira Participa E vem comigo Agora sim Um abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau